Sabe que o público gosta muito, sim, que o adora. Ah bem, mas há pouco também não compreende a gente. Porque as letras agora ao público, as letras que se cantam, não interessa. Não interessa porque não sabem apreciar o trabalho do poeta. Até dizem, isto é tão grande, eu ouço uma letra tão grande. Por esta altura é, ou devia ser, já sabido que não estou mesmo a tentar ser construtivo ou educativo com isto. Enquanto artista, hesitações criativas prendem-se antes de mais com o tamanho do meu ego. A título dizemos, será que hoje devo encarnar um complexado e orgulho ferido, ou um megalomaníaco de nariz ainda é ousado? Talvez ambos, em aleatórios intervalos intercalados e pontuais espáginos de escrita furiosa. Há escuras no gosma, raios partam, esta filha da procrastinação que me atormenta. Pego numa caneta e descarrega os nervos, nesta que me parece ser a mais eficaz forma de violência. Concer a existência à quase bonita as frases, admita-se, eu, nada. Um nadinha narcisista, de imaginação fértil e vincados ideais nihilistas, se estas paredes falassem eu não precisaria de visitas. Um dia concretizar-se há o meu plano, e os teus netos vão acabar-se por seres o meu contemporâneo. Sofre ataques espontâneos, sucesso efêmero, plantam ideias de glória megalómana no meu cérebro. Na sério eu tento não pensar nisso, mas confesso que às vezes não consigo disfarçar a ligeira sensação de que existem por ilunáticos que me pingem às pessoas e explicam porque é que eu sou o máximo. Sim, explica-me. Eu estou a gastar a tenridade, não me dever passar as horas, até bater à porta a minha. Eu olho para a minha dignidade, numa tuense uma pega encantadora, eu levava-te aqui para fora, mas tu adoras essa vida. Resta-me somente lamentar, não poder ir solvitando, em vez de ter de rastejar, por velhas ruas desniveladas, minhas tais, que nem os mais espampanantes pimpões, ilustres chapichões, capam a tropeção da calçada. Estou mais de graça à desgraça de um nobre, muito nobre senhor, numa cena de humilhação na praça. Momentânea aproximação a nós, a merda merdita, a escória desonrada, estupeada com malha. Acendo o próximo cigarro, com a ponta deste cigarro, e o seguinte, com a ponta do próximo, se tudo correr com um planeado, pois diz estou sedado, o suficiente para voltar para o ócio. Eu sou o ópio em pessoa, isto aqui é fixe e não fatela, compensa o mal que diz pelo bem que soa. Eu e todos, quem te estoa, sei que estou a morder o uísque, mas chega à tona, vitorioso, como um peixe que voa. A sério, ando a desperdiçar papéis de boa qualidade, quando vier a estar a escrever na carne, aquilo que eu sei de coisas, ouçam só o verne, que existe em nervo, verme do verbo, mero, servo, corvo, no meu ombro, autismo, escreve. Por detrás da expressão facial, trunfada, tremência, ferve. Ouve, este gajo deve querer perder noites nesta merda, achas que transparece esplendido. Na erva, andas a fazer muitos filmes, e eu sei pouco, eu sei que ela te deixou, mas ouve. Na vida, não é tudo gajo, a cabra gravou memórias nestas paredes, não sei se morro ou mu de casa.